A palavra a assessora institucional do SES, professora Lilian Márcia Gato, para proverir as palavras de encerramento. Empresados romanos, pais, familiares, coordenadores, senhoras e senhores, o sonho virou realidade. Vocês percorreram uma trajetória e venceram grandes desafios. Após a conclusão e aprovação, nos vários graus escolares, chegam enfim ao tão sonhado nível superior, a tão sonhada escolação de graus. Este grande momento não se constitui o fim dos estudos, e sim o encerramento do ensino. Na geração do conhecimento, o aprendizado é essencial ao exercício profissional. Portanto, nos acompanhará a cada novo ensino. Lembro que o SESJF, dentro da sua proposta de formação continuada, oferece a vocês, a partir de agora, egressos às pós-graduações Lato e Estrito Centro. A atualização de conhecimentos deve ser encarada como uma ferramenta e estratégia de crescimento profissional e pessoal. Por isso, é extremamente importante se manter atualizado, acompanhar a volatilidade do mercado e as mudanças tecnológicas. Agradeço a vocês e aos seus pais por terem escolhido o SESJF como a sua propriedade e pela confiança em nós depositados. Isso muito nos orgulho. Nos parabenizo por esta conquista e desejo que faça, para os próximos longos anos que estão por vir, tudo isso valerá a pena. Sucesso a todos vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada. E encerro essa sessão solenta. O SESJF, o SESJF, o SESJF, o SESJF.